Tudo preparado, podemos partir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. 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 Vamos lá. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita. Tchau, tchau. Chegou ao seu destino. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Boa viagem. 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 Boa viagem.